E aí pessoal, é o Igor Dão, como vocês estão? Estão tudo bem? Espero que estejam. Amigos, vou dar umas notícias para vocês que eu estava vendo hoje na TV, na internet, sobre um novo site de compras internacionais, só que o RueBR, no site, o Grupo B2W, que engloba Americanas, Submarino, Shoptime, esse Grupo Casas, Bahia, e biriri, 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 tá? Esse grupo aí que engloba várias, 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 várias lojas, do Grupo B2W, vai fazer um, na parte das americanas, um chamado Americanas Mundo, que é compra de bujigangas da China, tá? Para concorrer com o Gearbest, com o Ali, aí vai ter alguns fretes americanos e alguns fretes chineses, eles vão trabalhar com algumas empresas de vendas aí, chinesas e americanas, trazendo bujiganga, tá? A proposta é interessante, para querer brigar com as, com as gigantes chinesas, a proposta é interessante, não é ruim, porém, vou te ser sincero, entrei no site, tá? Só tem bujiganga. Já fiquei engordadinho, só de saber que só tem bujiganga. bujiganga, cara, muito caro. Daí eu pensei, ah, já deve estar incluso já impostos e tal, como é uma empresa nacional, já deve ter pensado nisso, né? Ah, eu vi que tá um pouco caro, sabe? Já deve ter colocado imposto. Globou imposto, o Globou tudo só compra e recebe. mesmo que demore 40, 50 dias, mas tu já paga ali, tu não te estressa. Já tá tudo pago, impostos. O filho é melhor. Os preços são caros mesmo. A voz embaixo dizia, ah, calcule ICMS, calcule taxa de importação, porque pode cair na alfândega. Resumindo, não vi vantagem nenhuma. Prefiro comprar no Ali, prefiro comprar na Gearbest, prefiro comprar na Deal Extreme, prefiro comprar na Banggood, do que comprar nessa lojinha aqui, pelo menos a Gearbest, a Gearbest, a o Ali, a Gearbest e a Banggood, tem celular, tem mais variedades, tem muita variedade de bugiganga pra te comprar. Fui olhar no site dos caras, é meia dúzia de bugiganga. Meia dúzia de bugiganga, a maioria das coisas, tudo compra, tudo remédio, coisa medicinal, e troço, e o caralho, a quatro. Fui olhar, não tem celular, só bugiganga, só bugiganga. Sinceramente, eu não curti, não curti nem um pouquinho. O site, pra mim, vai tender a cair fora, porque é um lixo, uma bosta. Dei uma olhadinha no site, pra mim, pra mim não me serve. Sinceramente, pra mim não me serve. Vem aqui, um carregadorzinho veicular da Xiaomi. Cara, R$ 75,00. Deve estar R$ 30,00, R$ 40,00 no Ali, ou na Gearbest, ou na Banggood. Na Banggood deve estar R$ 50,00, na Banggood é um pouquinho mais caro. Mais velho. Carregador veicular da Xiaomi, R$ 75,00. Muito caro. Eu achei um absurdo. Eu achei um absurdo de caro. Deve estar uns R$ 40,00, R$ 30,00, R$ 40,00 na Ali. E tu consegue com frete grátis lá, ou até um... Vai pagar uns R$ 4,00, R$ 5,00 de taxa de entrega. E depois a nova tecnologia que vai sair aí do USB, a USB 3.2, que já tem a 3.0 e a 3.1. agora vai sair. Agora vai sair a 3.2 com a velocidade de até 20 gigabits por segundo. 3 gigabits por segundo, até depois eu vou colocar umas novas nomenclaturas que eles fizeram. agora tem novas nomenclaturas. A 3.0 tem... A 3.0 agora tem... A 3.0 tem duas gerações, tá? A 3.1... 3.1, tá? Tem duas gerações. Tem a geração 1 e a geração 2. 3.2 já é a... A 3.1 tem duas gerações. Geração 1 e a geração 2. A primeira geração ela vai trabalhar em 5 gigabits por segundo. A segunda geração... A segunda geração vai trabalhar em 10 gigabits. E a terceira geração, essa 3.2 vai trabalhar em 20 gigabits, sendo que ela é um... uma conexão dual channel, igual a da 3.0. que tem uma conexão dual channel. Vai ser uma conexão dual channel também para USB 3.2. Ela vai ser 2x2. Vai ser dual channel mesmo. A 3.1 vai ser de... A 3.0 é de 5 gigabits. A 3.1, 10 gigabits. E a 3.2, 20 gigabits. Vamos ver se vai ter aparelho para suportar essa taxa tão alta. Vamos ver. se vai ter aparelho que vai ter suporte a tanta velocidade. Que vai ter... suporte vai ter agora, vai ter aparelho para isso. Buenas! por hoje é só. Não deu para fazer muita coisa hoje, porque o dia foi... foi um pouco estressante, tá? Foi um pouco punk. Mas para não deixar vocês na mão, que ontem não consegui fazer vídeo, ontem também foi punk. Amanhã também não vou fazer vídeo, vou passar o dia fora, vou resolver uns pepinos aí, punks também. Tá? E é isso aí, pessoal. Um abração, tenha todos uma boa noite. E até sexta. Falou, um abração.